Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Rabetão, tão, rabetão, vai! Rabetão, tão, tão, rabetão, vai! Rabetão, tão, 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 tão Rabetão, tão, tão, rabetão no chão Maria! Que choro é namorado por ti, Maria! Vem comigo, ó! Quebra! Eita, Mariazinha! Eu tô querendo te pegar! Vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Rabetão, tão, rabetão, vai! Rabetão, tão, tão, rabetão no chão Ele tá tão, tão, rabetão, vai! Rabetão, tão, tão Quebra, quebra! E rabetão é esse, novinha! Desse jeito onde você passa vai parar tudo Rabetão, tão, tão, rabetão no chão Rabetão, tão, 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 rabetão no chão Rabetão, tão, tão, rabetão no chão Rabetão, tão, rabetão no chão Il Talk Report Rabetão no chão Legenda por Sônia Ruberti